E no vídeo de hoje vou fazer uma preparação de make baseada em dupes de maquiagem A maioria dos produtos que aqui eu vou testar com vocês viralizaram no TikTok E algumas de vocês comentaram nas resenhas dos respectivos Tem também opções que por conta própria, analisando, achei um pouco semelhante Então nesse vídeo a gente vai conferir aqui na real então, na minha pele, testando e conferindo a semelhança entre esses produtos Alguns eu já fiz um breve teste e de fato vi semelhança E é ótimo ter essa questão de dupes porque são opções que a gente acaba tendo substitutos mais em conta Substitutos que a gente tem acesso melhor, principalmente se comparado a produtos importados que são um pouco mais caros, né? Tô aqui hidratando a minha pele, inclusive poderia ser um dupe, um dupe nacional Tô aplicando esse hidratante facial da Vult Ele é o hidratante creme nutritivo Vult A textura dele é como se fosse um mousse gelatinoso Ele deixa a pele bem macia, radiante, ele tem patenol, manteiga de karité Dá uma ótima hidratada na minha pele e atua bem com maquiagem E antes dele foi lançado versão nutritiva da Nivea Esse tem manteiga de karité e glicerina Ambos das duas versões, ativos hidratantes, hidratantes básicos Mas que ajuda sim na hidratação rotineira ali da pele E já tem uma experiência de utilização como pré-make com as duas opções Esse da Nivea inclusive é a nova fórmula, tá? E a diferença fica por conta ali da textura do produto Esse daqui da Nivea é mais cremosinho, não tem essa textura mousse, grossinho Nessa nova versão ele é um pouquinho mais aquoso A textura da pele fica também macia, hidratada Você sente o toque da pele hidratante Nenhum dos dois deixa a pele absolutamente seca Mas é aquele sensorial de hidratação E na minha opinião as diferenças são pequenas Vai muito com relação a ativos e a textura em si Mas a atuação na pele, o quanto a hidratar rotineiramente, hidratante básico Pra mim são dupes, tá? São substitutos Até o preço deles te assemelhou um pouco O da Nivea costuma estar R$29,90, R$20 e poucos reais O da Vult eu acho que é um pouco menos Tem 100 gramas de produto, mesma apresentação azulzinho e tal Vai muito do gosto, né? Da preferência de marca Você sentir talvez que um fica menos hidratante Ou dá sensorial hidratante que o outro E na minha pele os dois ficam bem em toque macio e hidratante Mas vamos lá, primeiro dupe de maquiagem São esses corretivos aqui Com certeza se você passou pelo TikTok Viu o povo comentando sobre o comparativo Dessas duas versões de corretivo Tô aqui com essa versão da Too Faced Esse é o Born This Way É base corretivo da marca É um corretivo que camufla Ele traz cobertura, mas também é hidratante Satin da Visela também é um corretivo que cobre Cobertura média dos dois, tá? Mas dá pra construir e é uma versão também hidratante Os dois são bem pigmentados Fiquei super curiosa quando vi os comparativos no TikTok Eu falei, gente, eu tenho os dois, eu vou botar pra testar Vi também comparativo com a versão da Kiss New York, se não me engano Testei aqui e não vi, assim, uma semelhança tão próxima Como vi com a versão Satin da Visela A preparação vai ser só com corretivo, tá? Born This Way, eu uso a cor Almond Ele é um tom neutro, fica ótimo no tom da minha pele Vou aplicar aqui como cobertura total, tá? De um lado Textura dele não é aquela textura cremosona É uma textura, sério, sabe? Ela é mediana, uma textura boa Muito pigmentado E rende horrores Por aqui no canal, já tem alguns vídeos com ele Tem também no corretivo favorito É uma opção que eu indicaria pra todos os tipos de pele Inclusive pele madura Por quê? Ele dá uma leve acumulada, não chega a ser nada absurdo Mas uma característica boa dele é que ele não marca toda a textura da minha pele Conta com 15 ml de produto, mas é um produto que rende horrores É caro, né? Salgado Mas eu vou fazer o comparativo aqui do outro lado Com a versão Satin pra vocês verem Gente, apliquei até demais hoje Que ele rende muito É aquele corretivo que você puxa, ó, estica Até porque ele tem essa promessa De atuar como base Você pode usar no rosto todo Tô usando aqui a esponjinha da Oceane A nova esponja da nova coleção Já se tornou a minha favorita Vocês estão vendo usar direto, né? Olha a cobertura e uniformização Com leve toque hidratante Agora do outro lado, eu vou aplicar o Satin da Visela na cor 03 Essa cor fica um pouco mais clara pro tom da minha pele atualmente Teve um tempo que até usei mais pra poder iluminar 3 e 4 ficam aqui no tom da minha pele Mas hoje o 4 ficaria melhor até pra se comparar com o da Too Faced Vou aplicar aqui no dorso da minha mão Pra vocês verem o comparativo até de textura assim, bem pertinho Ó, Almond E eu acho a textura das duas bem parecidas Textura mais leve, não é uma textura de corretivo pesada Nem muito cremosa, vou aplicar aqui do lado Vocês vão ver a diferença na cor Mas a textura é bem parecida Estão vendo que da Visela é o tom mais claro Esse aqui é o da Visela E esse é o Almond da Too Faced Dá pra ver que tem tom neutro também Mas ele tem um fundo levemente Puxando mais pro amarelado O da Too Faced é mais um neutro rosado Bem de leve, tá? Só pra mérito de comparativo Mas a gente vai se atentar à questão do acabamento e textura As duas são extremamente pigmentadas Textura leve Gente, é muita pigmentação Também é um corretivo que estica bem Com relação a essas características, eu concordo, tá? Já fiz até um pré-teste com esse corretivo E pude observar aplicando um do lado do outro Que a textura lembra Óbvio que a gente não tá falando que é igual Cada um com a sua tecnologia Cada um com seus ativos Mas sim, um ótimo substituto Esse da Visela eu concordaria Mais em conta, mais baratinho Deixa eu pegar uma outra esponjinha Vou espelhar com essa esponjinha aqui da Mariana Saad, tá? Muitos de vocês perguntam também Até mostrei no vídeo Não acho parecido Acho que a textura se diferencia uma da outra A da Oceânia Nova é um pouquinho maior E um pouco mais macia Menos porosa Que da Mariana Saad Que também é uma ótima opção, tá? Mas tem uma diferençazinha aí Voltando Olha só Olha como estica esse corretivo também Não atente-se à cor, tá? Vocês vão ver uma diferençazinha aí Textura dele é nessa pegada um pouco mais leve Não seca tão rápido Porque é um corretivo mais hidratante Que não chega a ser aquele hidratante Melequento, tá? É um hidratante Que possibilita não marcar tanto a textura da pele Dá uma acumulada A gente tem que selar com pó E assim como o da Too Faced Esse esticar dele Essa pigmentação Textura mais leve Que dá pra trazer pra outras fontes do rosto Possibilita usar também como base Como eu já fiz algumas vezes Sem dúvida É um ótimo substituto mais em conta Aqui Too Faced Mesmo claro Vocês vão conseguir perceber, tá? Essa semelhança de textura e acabamento O que vocês acham? Eu achei primo Quase irmão Tranquilamente Aí tem aquela diferença do preço também, né? Mas tendo o nacional mais em conta A gente consegue substituir Depois de um tempo Mesmo o da Vizela sendo um pouco mais claro Ele se assenta, né? E se aproxima ao tom Da versão da Too Faced Então esse é o resultado Mas vamos seguir Agora eu vou aplicar um Que não vi dupe em lugar nenhum Mas teve pedido por aqui em alguns vídeos E o pedido foi pra comparar E ver se seria um dupe Contorno bastão da Mariana Saad Comparando com o da Selena Gomez A embalagem tem quase que, né? A mesma pegada A diferença é que um é menorzinho Mas são um stick normal Tira aqui assim, ó Girando O meu da Mariana Saad É na cor Caramel Ele é um tom acinzentado Ó, já vou começar aqui desse lado com ele Bem pigmentado O fundo acinzentado Ele é um cremoso Um pouquinho mais sequinho Aquele sequinho que dá uma agarradinha, sabe? Na pele, você sente? Tô aqui esfumando com a própria esponjinha mesmo Mas já uso com o pincelzinho da própria Da linha de pincéis da Mariana Saad E atua super bem também Vocês estão vendo? Esfumou E eu sinto necessidade de aplicar um pouquinho mais Então, ó Mais um risquinho O bom dele é que dá pra construir E ele não mancha, sabe? Dá pra você ir dosando a quantidade Até onde você acha que tá bom Bem, acho que agora foi Vou aplicar aqui também Então não se atentem quanto à tonalidade, tá? Porque a comparação de cor dos dois é diferente O destaque que eu dou aqui pra vocês O comparativo É quanto à performance Bem natural Acho que eu nem vou aplicar mais Tá bom já Um leve viço E esse fundo acinzentado E fica ok pro tom da minha pele Ó, o da Oceane Mariana Saad tem 6 gramas E da Real Beauty Selena Gomez tem 7 Com relação à diferença É visível, pelo menos pra mim Quanto à textura O da Real Beauty É um pouco mais hidratante Dá pra ver que ele é mais amanteigado O que eu tenho aqui é o Repsol Ele é um tom de marrom Um pouco mais frio Tem esse fundo mais pro acinzentado O da Selena Gomez É mais hidratante Stick Só girar aqui e tira Ele também é bem pigmentado E desliza mais fácil na pele Justamente por conta dessa textura dele Ó, vou esfumar aqui Ignorem a tonalidade, tá? A diferença de cor Mas o da Selena Gomez Acaba esfumando mais fácil Ele esfuma mais rápido A marca em si tem essa característica, né? De uma pegada mais Não só natural Mas hidratante Nos seus produtos Dá até pra ver um pouco mais de viço O da Marina Saad Também esfuma fácil Fica natural Ele funde bem a pele Mas tem uma característica mais pro sequinho Ele é como se fosse um semi-mate Se formos falar assim De textura Mas é uma opção Que a gente pode sim Substituir Então as diferenças ficam por conta dessa questão, tá? Textura Acabamento E a espalibilidade Rare Beauty Mais amanteigado Mais hidratante E esfuma mais rápido Até porque temos a diferença também do valor Vou colocar o contorno aqui também Só não comparei com a versão da Tracta aqui Porque o da Tracta ainda acho o acalmamento um pouquinho mais seco Mas também é uma ótima opção de contorno em bastão E porque foi o mais pedido, né? Da Marina Saad com a da Selena Gomez Me conte aí qual que você preferiu Inclusive da Selena tem essa característica mais natural Vou até aplicar mais um pouquinho da Selena Porque comparado ao da Marina Saad Ficou até natural demais Blush O último pedido de dupe de vocês Foi com relação a Eudora Glam Último blush novidade da marca Uma versão de blush O Gasm da Nars Só que eu não tenho essa cor do blush da Nars A única cor que eu tenho da Nars É a cor Behave E ele é um opaco E o da Eudora tem uma pequena cintilância dourada de fundo Ele tem glow Então não dava comparar E o da Eudora também tem uma pigmentação mais presente Enfim, fica pra uma próxima Mas ainda assim eu vou aplicar o blush da Eudora Nessa maquiagem de hoje Blush que tem a textura muito Aveludada Que tem glow A marca lançou duas opções Essa aqui foi a que eu mais gostei Por conta desse glowzinho dourado de fundo Ele é muito compacto, né gente? A única coisa que eu não gostei muito nele foi o preço Ele é muito salgadinho Vou comparar com outras opções Talvez da Oceane Trago pra vocês em breve Porque tem produto aqui pra fazer um próximo dupe Se vocês gostam desse vídeo Se vocês querem ver os próximos Deixa aqui seu like Comenta Que eu vou ficar de olho e trago em breve Vou na Argentina Minha sobrancelha antes Rapidinho Du, como sempre Da Visela Que eu adoro Só dá uma acertadinha Básica Esse também Não viralizou Pelo menos eu não vi Viralizar como dupe Mas viralizou por aqui Como comentário Mais pedido De comparativo E eu vou aproveitar esse vídeo Pra gente fazer essa análise Tenho aqui o pó Da LF Pro Soft Eye É um pó que eu adoro É super fininho E tem o Light Up O pozinho solto De Bruna Malheiros Também pra área dos olhos É o que eu mais tenho usado Nos últimos dias Até pra avaliar Também é super fininho Tem partículas de brilho Bem suaves e fininhas Bruna Malheiros É nessa embalagem aqui Tem 12 gramas de produto A cor que eu uso É o Light LF Pro Tem 16 gramas de produto A cor que eu uso É o 01 Também super fininho A quantidade bem maior 4 gramas a mais O tom 01 É um tom ali neutro Levemente rosado Bem de leve O 01 Bruna Malheiros É praticamente Só é um pouco menos rosado Tem uma pequena diferença Antes, tá? Vou começar com a LF Pro Com a própria esponjinha Da LF Pro Esponjinha camurçada E vou depositar Aqui na área dos olhos Esse comparativo Eu tô fazendo pela primeira vez também Mas é o Baking Já conheço também Uso na minha rotina Ali de preparação de make Toque fica bem aveludado E não vou demorar Já vou tirar aqui A ideia aqui É ver se há muita diferença Entre um e outro Então esse é o LF Pro No visual de câmera De foto De vídeo É instantâneo Ver esse blur Mas obviamente A gente tem textura Não some completamente Fica uma textura ali de linha Mas dá um minimizar De efeito óptico O bacana É deixar o toque aveludado Mais matificado Agora Bruna Malheiros Vou aplicá-la Com o outro lado da esponjinha Que não pegou pó A bundinha aqui E pegar com a mesma textura De espuminha Bruna Malheiros Tem mais brilhinho Tá? Primeira vez Comparando um do lado do outro Fica até mais fácil E eu não sei se vocês perceberam Eu não sei se a tonalidade do pó Mas parece que Não aparentou tanto Quando eu depositei Parece até que eu já dei Uma leve espumada E não Eu senti que ele é um pouquinho Mais fininho E tem mais partículas de brilho Vou tirar logo aqui também Gente Bastante brilhinho Não que seja um problema Mas eu tô vendo assim Como Diferente Sabe? É Ele é um pouco mais aveludado Ao toque Se comparado ao da Lou Ferraz O da Lou Ferraz É um pouquinho mais mate Mais sequinho E ele é mais aveludadinho Ai eu não sei Sempre são minhas Parece que marcou um pouco menos Detalhes que diferenciam E esses detalhes são A textura Da Bruna Malheiros Eu senti um pouquinho Só mais fino Mais cintilância Não chega a ser brilhinho É cintilância Aqui não é pra dizer Se um é melhor do que o outro A gente tá vendo Pontuando As semelhanças Se pode um substituir o outro Ou as diferenças O que vai destacar Entre um e outro E aqui o que eu vejo Da Bruna Malheiros Que na minha pele Comparado um ou outro Da Bruna Malheiros Na minha pele Ficou mais aveludado Mas olhando assim A olho nu É praticamente a mesma coisa Vou usar mais Nesse comparativo Que eu preciso Analisar mais Pra ver Mas assim Confesso que eu achei Que os dois seriam idênticos Idênticos Mas tem essa diferença Do brilhinho Me conte aí O que vocês acharam Comparado um lado Com o outro Vamos agora Para o iluminador E eu tenho aqui gente Simplesmente O dupe mais comentário Do TikTok Recentemente Melu lançou Essa sombra Multi Que é uma sombra Que também pode ser iluminador Que inclusive Já teve vídeo aqui no canal Eu adorei O brilho Dessa bonita Ela é branca Tem textura O brilho É surreal Uma pegada de prateado Bem festa E que na área dos olhos Como sombra Ela fica perfeita Gostei até mais Do que iluminador Mas como iluminador Não foi Sim Uma opção Tão Gente Olha as partículas De brilho prateadas É uma pegada É uma pegada muito festa Muito Muito tchan Melu Arrasou nessa cor Inclusive foi a minha favorita E aí Que muito fez lembrar A versão da Fenty Beauty E Diamond Pop Da Kiss New York Também Houve muitos comentários E comparativos Com a versão Da Bruna Tavares Versão essa Que eu não encontro De jeito nenhum Lembro que na época Eu não gostei muito E aí eu não sei Se eu dei pra alguém Mas eu sei que eu não encontrei Mas eu encontrei Essas outras opções aqui Que também estão sendo Super comentadas Vamos falar de Fenty Beauty Bombou Na época que foi lançado É a Diamond Bomb É um iluminador Também sombra Só que a textura É cremosa Que afunda o dedo Pra pegar Tem que dar uma espalhadinha Com os dedos E aí a gente tem Esse resultado Olha isso daqui Olha esse brilho Vou pegar o da Melu Aqui do lado Pra vocês verem Olha isso Até confundi qual é qual Esse Melu E esse da Rihanna Diamond Bomb Olha isso A da Melu Consegue ganhar Com relação a pigmentação E tem mais textura De brilho O brilho é mais reluzente O da Rihanna Ele é um pouquinho Mais molhado A textura Ao toque na pele É um pouquinho Só mais natural Da Rihanna Tem mais característica De cintilância Vou até aplicar aqui também E o resultado De entrega dele É mais pro molhadinho Sabe? Ele funge na pele Um glow Porém Peraí que eu acho Que eu tô abusando Eles têm uma semelhançazinha ali Com relação Esse prateado Esse brilho Inclusive depois de esfregar Olha aqui Esse aqui da Fenty Beauty Saiu todo do dedo Passou pra pele E o da Melú E o da Melú Ainda fica resquício No dedo Vou fazer a aplicação Na área dos olhos Que eu acho Que dá pra ver bem também Ó A da Fenty Beauty Aqui É uma pegada Bem mais pro molhadinho Tá cá na pálpebra móvel Agora tá na moda Sombra branca Sombra mais clara Então Vamos ficar na vibe Da Melú Lembrando Tem mais textura Você sente mais Melú Muito mais brilho Olha esse aqui E o da Rihanna Parece Parece Proposta semelhante Mas texturas De acabamento Diferenciam Sem dúvida Então Melú Pra quem quer mais Mais brilho E Rihanna É aquela pegada Mais molhadinha Tem também A versão Diamond Pop Se aproximou um pouco Mais da Rihanna Textura Mais amanteigadinha Inclusive Um pouco mais leve Se comparado Ao da Rihanna Quanto ao brilho Ó É ainda mais amanteigado E ainda mais natural Ele é o que mais Se aproxima Aqui ó Diamond Bomb E aqui Da Rihanna A Rihanna Tem um brilho Mais bonito Presente Enquanto o da RK Mais branquinho Do que brilhoso Porém Olhando assim Esfregando Bem de perto Muito parecido Diria que esses dois Apesar da textura Que o da RK É mais molhado ainda É mais amantegado Fenty Beauty Chega a ser um cremoso Um pouquinho mais seco E tem mais brilho Do que o da RK Fica só um pouquinho difícil De dizer qual é qual Mas Dá pra perceber Que o brilho Da Rihanna É um pouco mais aparente Mas assim Esse se distancia Horrores Porque traz muito mais brilho É aquela coisa Mais festa É mais dupe Do que esse New York Vou aplicar aqui agora Máscara E a gente finaliza Com o último dupe Esse aqui que eu prometi Num vídeo anterior E vocês estão me cobrando horrores E hoje eu vou revelar Qual é o dupe Que tava nos lábios A máscara que eu vou usar Já que eu tô falando De Fenty Beauty É da Bonita Última máscara Que ela lançou Ela dá uma boa Alongada Curva Dá uma encorpada Nos cílios E lembrando aqui agora Engraçado que no TikTok Eu vi compararem Muito mais O da Fenty Beauty Com o da Melu Do que Fenty Beauty Com esse Da Kiss New York E eu achei muito mais parecido Fenty Kiss New York Do que Melu Mas vou falar Arrebentaram os nacionais aqui Mostraram a que veio A gente tem uma borradinha Aqui de leve Mas vocês ignorem Depois eu limpo Mas vamos finalizar aqui Com o último dupe Esse agora labial E gloss Eu tô falando de mais esse dupe Com o gloss Da Fenty Beauty Mais uma vez aqui né Sendo comparativo Recentemente viralizou Horrores O gloss da Melu Essa é a cor Pancake É gloss com cor Mas com pegada natural Eles não chegam A atingir completamente A tonalidade Que a gente vê aqui Por fora das cores Tá É uma pegada assim Um pouco mais translúcida Mas que ainda assim Contém cor E desde a primeira vez Que eu testei esse gloss Na hora me veio a lembrança Esse gloss aqui Da Fenty Beauty Gloss Bomb Essa na cor Fuzzy Também tem a mesma característica Tá Só que a diferença É que ele é mais cintilante Ele tem leves brilhinhos Ó Esse aplicador da Fenty Beauty Deixou Ver se tem um espacinho Aqui no braço Vou ajudar aqui pra vocês A cor Nos lábios Fica um pouco mais natural Tá Ele não é aquele gloss Levinho Levinho Que você não sente nos lábios Já tem a característica de gloss Que você tem o sensorial Não é tão baboso Mas você sente E traz aquele aspecto De lábio mais macio Sabe Mais confortável Comparado ao gloss Mais baboso Da Melu Já tira bastante o acesso Tem que pegar várias vezes O aplicador dele é menorzinho Vou passar aqui do lado Se pegar mais um pouco Pode ficar igual Nossa Tem um cheirinho delícia De melão Ó Esse é o da Melu Pancake E esse Fenty Beauty Textura bem Translúcida Brilho de gloss O da Fenty Beauty Tem um fundo de tom Levemente rosado O da Melu Já é um pouco mais Pro nude Pro marrom Ó Vou começar aqui Com o da Fenty Beauty No vídeo Que eu tava usando Cada lado um gloss A maioria Não viu diferença E aí Foi determinante pra mim Pra poder saber Se de fato Eles tinham semelhança Com relação ao aspecto E olha que tem diferença na cor Eu apliquei exatamente Dessa forma Que eu tô mostrando aqui Pra vocês Agora eu vou aplicar aqui O Melu O ruim é esse Ele tira bastante Acesso Até demais Aí toda hora tem que ir lá Pro lado é bom Que não vem muito produto Gente Vocês viram a diferença agora Que eu falei Em qual lado tá cada um Da Fenty Beauty Ele tem uma cintilância Tem pequenos brilhinhos Que olhando assim Gente Falando de gloss A gente vê bem pouco É quase imperceptível Os dois dá pra você sentir Nos lábios Não chega a ser aquele gloss Muito pesado Muito babento e tal Mas são gloss Eles transferem O cabelo Não pode passar por cima Que fica aquela coisa de louco Mas a textura da Rihanna É um pouco mais leve Se comparado com a da Melu Da Melu Desde o início Eu tive essa percepção Eu acho ele muito lindo Traz essa pegada Assim translúcida Lábio macio Hidratado Eles têm ativos A cor é bonita Mas ele é um pouco mais pesado Nos lábios Sente um pezinho a mais Se comparado com a Rihanna Porém Estamos falando aqui De acabamento De aspecto De gloss Eu acho a performance Deles Bem semelhante Não só eu acho Mas como eu disse Muitos comentários de vocês Não souberam identificar Se tinha diferença Ou não Acharam bem parecidos Então Na minha opinião É um dupe Por mais que a cor Fundo de tom Não seja o mesmo Mas eu achei Muito parecido Esse viço Sabe? Esse translúcido De gloss Temos aqui Um menos de 20 reais E temos aqui Um outro Que é na faixa De quase 100 Se eu não me engano Agora eu quero saber De vocês O que vocês acharam Desses dupes? Tem dupe de fato? Para mim as diferenças São mínimas As de muitos semelhantes Primo com as irmãs E esse foi o vídeo De dupes de hoje Me conte aqui O que vocês acharam Desse vídeo O que mais te surpreendeu Que você achou parecido Ou não achou parecido Compartilha aqui com a gente Sua opinião Que é sempre muito importante E se você tem Alguma sugestão de dupe Deixa aqui também Nos comentários Que eu volto em breve E compartilho com vocês Mas esses foram os dupes de hoje Muitos me surpreenderam Gostei bastante São opções interessantes E tendo um resultado similar Ou igual Se você gostou Não se esqueça Deixa aqui seu like Para saber Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo Um grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau